Mais uma composição de Aguilar do Cacho, meu compositor moral, se bora, viu? É massinho show, olha o sucesso, olha o swing, hein? Sou sedutor, sou conquistador, minha princesa do carinho e muito amor O que você quiser sou capaz de fazer, peça meu amor, eu vou ajudar você Te dou um beijinho, com muito carinho, você gostou, também faço amor Vem meu amorzinho, te pego com jeitinho, não tem como lhes passar Eu sou velha na gente amar, e onde eu chego a mulherada adora, 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 adora E quando eu vou embora a mulherada chora, 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 chora Aonde eu chego a mulherada adora, 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 adora E quando eu vou embora a mulherada chora, 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 chora de amor Eita menino, é mais uma do meu compositor moral Vamos ouvir, é massinho show, olha a pegada do massinho aí, vidinho Sou ser doutor, eu sou conquistador, minha princesa Eu dou carinho e muito amor, o que você quiser sou capaz de fazer, peça meu amor, eu vou ajudar você Te dou um beijinho, com muito carinho, você gostou, também faço amor Vem meu amorzinho, te pego com jeitinho, não tem como lhes passar Eu sou velha na gente amar, e quando eu chego a mulherada me adora, 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 adora E quando eu vou embora a mulherada chora, 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 chora E quando eu chego a mulherada me adora, 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 adora E quando eu vou embora a mulherada chora, 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 chora de amor Eita menino Ela me chamou Foi de jumento Ela me enxingou Foi de jumento Ela me chamou Foi de jumento Outro casamento desse Eu não aguento Eita, sucesso Passa um show E essa vai pra aqueles caras aqui Tão pagando a pensão agora, vinheta O nosso amor se acabou E eu só lamento O nosso amor se acabou E eu só lamento O nosso amor se acabou E eu só lamento Ela levou tudo e me enxingou De jumento O nosso amor se acabou E eu só lamento O nosso amor se acabou E eu só lamento O nosso amor se acabou E eu só lamento Ela levou tudo e me enxingou De jumento Levou a geladeira Os meninos e o fogão Levou a minha cama Agora eu vou dormir no chão Levou a geladeira Os meninos e o fogão Levou a minha cama Agora eu vou dormir no chão E agora como é que eu vou ficar Sem casa, sem rumo Onde é que eu vou parar? E agora como é que eu vou ficar Sem casa, sem rumo Onde é que eu vou parar? Ela me chamou Onde é que eu vou parar? Ela me enxingou Onde é que eu vou parar? 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 Deu o pé na bunda, foi, barulho, levou tudo! Vai começar o racha, o racha de som Vai começar o racha, eu tô achando muito bom Se é mais uma diva, se não chove Eita, estou a me rir Vai começar o racha, o racha de som Vai começar o racha, eu tô achando muito bom Vai começar o racha, o racha de som Vai começar o racha, eu tô achando muito bom Se liga no paredão, ele tá tocando E as novinhas do meu lado estão dançando Escuta o som do grave, olha o pancadão O grave estremece, vai você descer no chão Se joga no chão, se joga no chão Ao som do meu paredão Se joga no chão, se joga no chão Com o grave do sozão Se joga no chão, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga com o vasinho Vai começar o racha, o racha de som Vai começar o racha, eu tô achando muito bom Vai começar o racha, o racha de som Vai começar o racha, eu tô achando muito bom Se liga no paredão, ele tá tocando E as novinhas do meu lado estão dançando Escuta o som do grave, olha o pancadão O grave estremece, vai você descer no chão Se joga no chão, se joga no chão Ao som do meu paredão Se joga no chão, se joga no chão Se joga no chão, se joga no chão Ao som do meu paredão Se joga no chão, se joga no chão Escuta o som do carro Se joga no chão, se joga no chão Ao som do meu paredão Sucesso de Macinho Show! Essa é mais uma! Pra galera coxê! Olha o gravão Olha a pegada do Macinho Show! É repertório novo aí pra galera coxê! Uau! Olha a batida! Olha a batida! Com seu batom Escrevi uma lua Mensagem no banho Esse boato que te trai é verdadeiro Pra tá escrito toda a minha confissão Veia com atenção Que eu te escrevi Cada detalhe com que eu te trai Só lá no fim você vai perceber Com qual que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Amor, não chore, leio o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Eu te conheço bem, você vai me xingar O seu vestido exclusivo ela tem o do mesmo Amor, eu te trai com a moça do espelho Pois eu só te trocaria Com você mesmo Olha a impressão, tem a bacia no chão ao vivo pra você curtir Olha na peca, olha na peca Eita, porrosa! Vamos se vai! Com seu batom Eu descrevi uma mensagem no banho Esse boato que te trai é verdadeiro Lá tá escrito toda a minha confissão Leia com atenção que eu descrevi Cada detalhe com que eu te trai Só lá no fim você vai perceber Como eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Amor, não chore agora, leio o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem, você vai me xingar O seu vestido exclusivo ela tem o do mesmo Amor, eu te trai com a moça do espelho Pois eu só te trocaria Com você mesmo Olha a pegada, menino! Meu amor, eu só te trocaria com você mesmo É Marcinho Show da calcanha Ao vivo, ao vivo, olha a pegada Sucesso novo pra galera aí curtir Ela me deu o gelo Olha a pegada do Marcinho Show ao vivo Ela me deu o gelo, ela me deu o gelo Eu fiquei chorando aqui nesse desespero Ela me deu o gelo, ela me deu o gelo E eu fiquei chorando aqui nesse desespero Ela me deu o gelo, ela me deu o gelo E eu fiquei chorando aqui nesse desespero Ela me deu o gelo, ela me deu o gelo E eu fiquei chorando aqui nesse desespero Você nunca me amou, você nunca me quis O amor que tu me deu era porque eu nunca quis Você nunca me amou, nunca me deu razão Só quis matratar o meu pobre coração Ela me deu gelo, me deu gelo E eu fiquei chorando aqui nesse desespero Ela me deu gelo, me deu gelo E eu fiquei chorando aqui nesse desespero Olha a batida, olha o suíque É mais um show ao vivo pra você gostar Vai, 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 vai Segura, menino, segura, menino Olha a batida do marzinho Ela me deu gelo, ela me deu gelo Eu fiquei chorando aqui nesse desespero Ela me deu gelo, ela me deu gelo E eu fiquei chorando aqui nesse desespero Você nunca me amou, você nunca me quis O amor que tu me deu era porque eu nunca quis Você nunca me amou, nunca me deu razão Só quis matratar o meu pobre coração Ela me deu gelo, me deu gelo E eu fiquei chorando aqui nesse desespero Ela me deu gelo, ela me deu gelo E eu fiquei chorando aqui nesse desespero Olha o sucesso aí Faz outro posição de marzinho show Vivo, menino É, é, é É na pegada do forró O papacap do meu sonho Alô, de um capa Quem estruturou Olha o sucesso, olha a batida aí, menino Segura, segura O papacap do meu sonho O papacap do meu sonho O papacap do meu sonho Pensei que ele deixa passar vergonha Vixe Maria É muito gostoso É muita alegria É muita melodia Vixe Maria É muito gostoso É muita alegria É muita melodia O papacap do meu sonho O papacap do meu sonho O papacap do meu sonho É pra tocar no forró O papacap do meu sonho O papacap do meu sonho O papacap do meu sonho Pensei que ele deixa passar vergonha O papacap do meu sonho Olha a pressão Olha a batida aí, menino Vai, 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 vai O papacap do meu sonho É macio, show, show, show É uma rock É um show ao vivo, menino Aumenta o sonho Vamos curtir Olha o sucesso aí Ao vivo Foi o meu pai Que me quis assim De matalada De raparigueri A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho de doutor Foi o meu pai que me quis dar sim, desmatelado e a marinheirinha A minha fã agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego eu sou a sede do dia, no meio da alegria o doutorzinho estourou Todo arrumado com as topas do meu lado, sou o pleboi afamado Aonde eu chego tem alô, sigo! Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou com o doutorzinho Alô pra mim, chegou com o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Arrocha Olha o sucesso É mais um show ao vivo Os tecadinhos do palidão, hein? Foi o meu pai que me fez assim Dez uma tela de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Dez uma tela de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só o assédio No outro dia no meio da alegria O doutorzinho estourou Todo arrumado com as copas do meu lado Sou um playboy afirmado Onde eu chego tem alô Chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou com o doutorzinho Alô pra mim, chegou com o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou com o doutorzinho Alô pra mim, chegou com o doutorzinho Alô pra mim, chegou com o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou com o doutorzinho É mais um show, é da pegada dos teclados Tô paredando, ao vivo é mais gostoso Tô paredando, ao vivo é mais gostoso Tô novo, consegui entender minha mulher, manda devolver Troquei o meu carro no bode, disseram que o bicho tá só Tô novo, consegui entender minha mulher, manda devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião O bode é amigo, me dê um conselho Bebo ou não bebo, bebo ou não bebo Bebe, bebe, bebe E as novinhas, vai Desce, desce E tem que respeitar o bode, ele mandou, vai Bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce Bebe, desce Troquei o meu carro no bode, disseram que o bicho tá só Tô novo, consegui entender minha mulher, manda devolver Troquei o meu carro no bode, disseram que o bicho tá só Tô novo, consegui entender minha mulher, manda devolver Devolver, devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião Bode é amigo, me dê um conselho Bebo ou não bebo, bebo ou não bebo Bebe, bebe, bebe Minha novinha, desce Desce, desce E tem que respeitar o bode, ele mandou, tu obedece Bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce Bebe, desce Bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou, tu obedece Olha a pressão Bebe e desce, bebe e desce Bebe e desce, bebe e desce Bebe e desce, vai descendo até o chão, menininha É a pressão, toma assim o chão ao vivo Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai E teme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a zorra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência na pegada do papai Que treme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a zorra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a zorra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a zorra desse grave do paredão Vai, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Solta, 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 solta Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Desce, sobe A envolvência do papai É macio, show A calcaia pro mundo Solta, 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 solta Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Mais uma música nova, segura aí Beija, não beija, 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 eu vou beija, beija, não beija Hoje eu vou gostar, vou sair, vou namorar Olha mais um sucesso aí, avisa quem é mais ouro do Massinho Show Beija, não beija, 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 eu vou beija, beija, não beija, 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 não beija Hoje eu vou sair, vou gostar, vou namorar essa menina Ela chegou assim, essa menina, pisca o olho pra mim, essa menina Eu não despeço nada, não despeço nada Eu tô aqui e topo qualquer parada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu tô aqui e topo qualquer parada Beijo ou não, beija, 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 eu vou beija, beija, não beija Beija, 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 eu vou beija, beija, não beija Beija, 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 eu vou beija Hoje eu vou sair, vou gostar, vou namorar Hoje eu vou sair, vou curtir, vou namorar essa menina Ela chegou assim, essa menina Pisca o olho pra mim, essa menina Ela chegou assim, essa menina Pisca o olho pra mim Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu tô aqui, toco qualquer parada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu tô aqui, toco qualquer parada Beijar, não beija, 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 eu vou beijar Beijar, não beija Hoje eu vou sair, vou curtir, vou namorar Beijar, não beija Hoje eu vou sair, vou curtir, vou namorar Vai, 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 me beija, me beija Se liga aí, tá pegada no marzinho, show Vamos dançar, forró, eita, sucesso A mão no copo, o cotovelo no balcão Pedi a senha do alfai pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Vivo de vontade de saber como ela tá Cada foto que eu amo, é o nosso que eu tomo Eu dou um golo e choque, eu dou um golo e choque Minha vida parou, aderando Aí eu vou bebendo seu João, me enriquecendo Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô E liga logo esse rapaz, senão eu vou morrer de amor Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse rapaz, senão eu vou morrer de amor Eita, repertório Olha a pegada do Marcinho A mão no copo, o cotovelo no balcão Pedi a senha do alfai pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu tomo, cada foto que eu tomo Eu dou um golo e choque, eu dou um golo e choque Minha vida parou, aderando Aí eu vou bebendo seu João, me enriquecendo Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Eu vou morrer de amor Eita, força Olha a pegada da Marcinho Show Ao vivo Beleza, mais uma composição de Marcinho Show Vou oferecer sequer todos os vaqueiros Aqui com a gente Puxa aí Composição Marcinho Show Tecnodista, galera Vaqueiro quer vaqueiro, tem que pegar gato E atrás do boico, do babuji pro mato Essa é minha profissão Sou cabrada, peste, eu sou vaqueiro do sertão Vaqueiro do Nordeste Vaqueiro quer vaqueiro, tem que pegar gato E atrás do boico, do babuji pro mato Essa é minha profissão Sou cabrada, peste, eu sou vaqueiro do sertão Eu sou vaqueiro do Nordeste Eu sou vaqueiro, pode acreditar E vaquejada que eu amo e nunca vou deixar Eu sou vaqueiro, pode acreditar E vaquejada que eu amo e nunca vou deixar Bora, vaqueiro! É a impressão É Marcinho Show, tem que pra queça da galera Ao vivo, ao vivo! Olha o sucesso aí! Vaqueiro quer vaqueiro, tem que pegar gato E atrás do boico, do babuji pro mato Essa é minha profissão Sou cabrada, peste, eu sou vaqueiro do sertão Vaqueiro do Nordeste Vaqueiro quer vaqueiro, tem que pegar gato E atrás do boico, do babuji pro mato Essa é minha profissão Sou cabrada, peste, eu sou vaqueiro do sertão Vaqueiro do Nordeste Eu sou vaqueiro, pode acreditar E vaquejada que eu amo e nunca vou deixar Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro E vaquejada que eu amo e nunca vou deixar Essa aqui é pra todos os vaqueiros, hein? Eita, vaqueiro velho, apaixonado Simbola, vi, mais um aí! Balanço, todo o chão E foi pro bala e muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos E vai acontecer Foi pro bala e muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos E vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 Olha a pegada, olha a pegada, olha a pegada Do Marzinho Show! E o banco vale muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos E vai acontecer Foi pro bala e muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos E vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 Vai dar, vai dar PT, vai dar Olha o suíque Pontecladista da galera Faz o show! Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar eu Obrigado.